Olá a todos, já fui apresentado, chamo-me Pedro. Venho daqui a falar de uma talk que já aprentei algumas vezes, ou seja, isto nasceu na altura do PixelsCamp, em Lisboa, ano passado, estava assim um bocadinho mais frustrado com a maneira como eu estava a ler o Agile na internet, como as coisas estavam a evoluir, a comunidade, as práticas por aí fora, e entretanto, pronto, arranjei assim aqui uma forma assim um bocadinho mais soturna de estar a falar assim um bocado sobre esta questão da agilidade, e pronto, e vai tocar assim alguns pontos relativamente polémicos, não sei se vocês vão rever em alguns ou não, mas também a ideia de ser assim minimamente provocador. Agora, admito que para mim, e é assim, eu terminei o meu curso em 2002, por isso sou um bocadinho, estou garantidamente dos mais velhos aqui na sala, só um bocadinho, não é? Alguém roubou-me o título por um ano, mas a verdade é que para mim é uma enorme surpresa estar aqui em Viana do Castelo a falar sobre Agile perante quase 50 pessoas, nunca na minha vida pensei que isso fosse possível, e eu em 2005 tive que mudar para Lisboa para trabalhar, em consultoras da treta, depois já vos mostro. Já lá se foi o charme, mas a verdade é que era muito complicado trabalhar no Porto, quanto mais em Viana, e o facto de estar aqui hoje com uma comunidade que já existe há dois anos e qualquer coisa, numa empresa desta dimensão, para mim é espetacular e mostra realmente todo o potencial que Portugal tem em termos de talento, e mesmo não ser só Porto e Lisboa, e por exemplo, temos aqui um bom exemplo, por exemplo, de uma empresa como a Expand IT, que realmente tem aqui uma presença muito boa, por isso antes de mais agora também. Uma salva de palmas para vocês todos. Parabéns. Então pronto, vamos lá começar. Pronto, eu chamo Pedro Torres, já falamos sobre isso. Eu comecei a minha jornada Agile em 2010, ou seja, já trabalho nesta área há oito anos, com papéis bastante diferentes. Eu comecei como um software developer, tipicamente quando não és muito bom a desenvolver software mudas para a questão de projeto, que foi como aconteceu. Ou seja, para não estragar o código. E depois da questão de projeto, a trabalhar muito em waterfall, comecei-me a perceber que o quão difícil era gerir o que quer que fosse. E então basicamente estava ali quase a gerir pessoas insatisfeitas e atrasos de projeto. E então disse, ok, tem que haver aqui algo um bocadinho melhor do que isto. Foi quando me esbarrei realmente na parte do Agile, no Scrum, já vamos falar um bocado sobre isso. E a partir daí, claramente, estou convencido que é a melhor forma realmente de gerir projetos ou de entregar software, aquilo como vocês quiserem chamar. Atualmente trabalho na TalkDesk, sou diretor de engenharia. Já estou lá há cerca de um ano e meio, mais ou menos. E abri o escritório no Porto. Foi algo bem engraçado. Online, vocês conseguem-me encontrar aqui? Ou seja, eu, o Twitter não é bem a minha cena, mas pronto, mas voltei-me lá, vou dar uma espetadela. A minha apresentação vai estar no SlideShare, só se procurarem por Pedro e Gustavo e todos vão encontrar as minhas apresentações. O meu blog está ligeiramente abandonado para aí há dois ou três meses, mas prometo que vou escrever um pouso acerca deste Meetup, garantidamente. E pronto, e se quiserem depois falar um bocadinho mais sobre a Talk, têm aí o meu e-mail. Enjoy, pá, super na boa, ou até através do LinkedIn ou assim. Tenho todo o gosto em discutir com vocês alguma coisa sobre Agile. Isto é a minha vida num slide, pelo menos vida profissional. Ou seja, já vou na minha décima empresa, que não é nada mau. Isto tem 16 anos até, é um motivo mais ou menos de orgulho, que é ver que ninguém matura durante muito tempo. Mas a verdade é que trouxe-me uma riqueza muito grande, pelo menos é assim que eu gosto de pensar, num copo meio cheio, que é, já trabalhei em empresas muito tradicionais, como a Grupa Morim, já trabalhei em consultoras como a Accenture ou a Indra, já trabalhei numa empresa bem pequenina que era a DRI, que era uma consultora, trabalhei em Telecom, lá lá está, eu depois de aqui estar no Porto, depois de tanto fui para Lisboa, que é nesta fase, depois fui para Londres, trabalhei na Sky, que por acaso agora também estão cá em Portugal, depois vim para a Farfetch, onde conheci realmente a pessoa que de certa forma potenciou eu estar cá hoje, treinei na Bleep, treinei na Sonai, onde nos conhecemos, e pronto, e hoje estou na Talkdesk. Para além de realmente engenharia de software, gosto imenso daquilo que estou a fazer neste momento, ou seja, gosto imenso de estar a fazer apresentações em público, sou completamente amador, nunca estudei nada disso, foi em cima daquela coisa que aconteceu por acidente do acaso, mas a verdade é que já me permitiu ser convidado para ir ao Brasil, já fui a Espanha, a Inglaterra a falar, lá está ali os logotipos do Pixels Camp, o Agile Portugal, que é um evento da especialidade Agile, ou seja, já me permitiu realmente conhecer pessoas mesmo muito diferentes e partilhar experiências, conhecer novas realidades, e pronto, e está ali já o Viana Tech Meetup, apesar do logotipo de estar autodata, não foi culpa minha já agora, e pronto, e realmente é uma coisa que eu gosto, gosto de colecionar aqui estes badges. Mas pronto, agora voltando então realmente àquilo que vos traz aqui hoje, para além dos comos e bebes, a verdade é que, não sei se vocês têm noção ou não, tanto o Agile como o Scrum já foram inventados há realmente muito tempo atrás, ou seja, se vocês estiverem a ler um bocadinho na internet como é que estão as tendências e o que é que está a acontecer, vemos que está realmente agora muita gente a falar sobre o assunto, muitas empresas a querer adotar isto mais para a esquerda ou mais para a direita, mas a verdade é que isto já foi inventado há imenso tempo mesmo, e para vos provar que isso realmente é verdade, eu trago-vos aqui duas imagens, ok? Que estão mais ou menos relacionadas com o Viana, pelo menos assim eu espero, por isso andei à procura dela desta semana, por isso vou fazer aqui um mini quiz, Alguém sabe o que é que é isto? O que é que é isto aqui? É um tema sensível aqui, não é? Já percebi, não é? Exatamente, é o prédio Coutinho, certo? Já estive a aprender um bocado sobre a história, já percebi que é uma coisa bonita, que está aí, e aquele senhor que está... Ah, e já agora, vocês sabem em que ano é que ficou decidido oficialmente que este prédio ia ser demolido? Ah, quase? Não, menos um? Não, oficialmente, quando é que saiu? Não, 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 no plano de não sei das quantas, foi em 2001, aí o pessoal estava certo, em 2001 decidiu-se que isto ia ter que ir abaixo, ok? E aquele senhor que está ali do lado direito, chama-se Fernando Costa, é o diretor do jornal Alto Minho, e fundou este jornal também, ok? Foi o fundador, vocês sabem quando é que este jornal apareceu? Não, 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 mais para trás, não, 1995, ok? E a verdade é que eu trouxe-vos estes dois momentos, ou estas duas imagens, porque realmente nestes dois anos aconteceu também uma coisa muito interessante, em termos de engenharia de software, que, então, aqui em Viana, o plano de promenor do centro histórico, também reconhecido pelo PPC-HVC, foi aprovado e foi realmente quando apareceu a dizer, olha, vamos ter que demolir isto, e acho que ainda hoje lá está, certo? Ou seja, isto aqui em Portugal as coisas fazem-se com alguma calma, de sete anos, deve ser a estudar como é que ele vai ser deitado abaixo, mas na verdade é que esse ano também, e bastante importante, foi o ano em que o manifesto apareceu, ok? Ou seja, não vos quero mentir, mas acho que foram 16 de sete pessoas, juntaram-se em Utah, num retiro, estavam fartas da maneira como se envolvia o software na altura, e disseram, rapaz, isto tem que haver uma forma melhor de fazer isto, juntaram-se e então assinaram o Agile Manifesto, que é algo que agora já está bastante conhecido, e então em 95, para além da fundação do jornal Alto Minho, o Scrum é também apresentado ao mundo, ok? Eu li num paper que realmente a invenção do Scrum foi em 93, mas quando foi realmente apresentado, foi em 95, numa conferência nos Estados Unidos, em Austin, Texas, pelos dois inventores, ou seja, pelo Ken Schraber e pelo Jeff Sutherland, por isso são assim, dois anos que acho que realmente representam uma grande viragem na maneira como hoje desenvolvemos o software. Por isso não admira que, pronto, que apesar de muita gente estar a falar disto, começando agora uma nova cena, e por exemplo, ainda, eu trabalhei na Sonai há dois anos atrás e falava assim, adotar o Scrum e o Agile, e era tipo uma cena espetacular, mas a verdade é que isso já existe há imenso tempo, não é? Ou seja, o Scrum existe há quase 20 anos e mesmo o Agile há mais de 15, ou seja, é realmente uma coisa que está longe de ter uma trend ou uma hype, já existe há imenso tempo com muitas provas dadas. Então, o que é que é o Agile? Eu gosto bastante desta frase que tenho aqui, porque acho que é bastante simples, bastante elegante e resume de uma forma muito sucinta o que é que é a agilidade, que é realmente a possibilidade ou a habilidade de entregar valor o mais cedo possível para os clientes, não é? E isso para mim é o que acaba por marcar muita diferença para o Waterfall, que o Waterfall tem uma daquelas fases muito distintas, não é? Análise de requisitos, depois uma fase de design, depois temos os desenvolvimentos, temos os testes, e só no final em que realmente entregamos alguma coisa para o cliente ver, não é? Nós no Agile realmente fazemos uma coisa diferente, não é? Ou seja, em ciclos, quer seja duas semanas, três por aí fora, queremos realmente sempre entregar alguma coisa a funcionar, e isso para mim realmente acho que marcou muito a diferença. E nesta imagem que vocês veem aqui, isto é, se vocês forem procurar na net por Agile Manifesto, vão encontrar este site, não sei se vocês lembram, não sei se vocês são do tempo da Geocities, mas isto faz assim lembrar aqueles sites da net web antigos, ok? Do Alta Vista e para aí fora. E pronto, e estes quatro valores do Agile ficaram mesmo muito conhecidos, que é o Individuals and Interactions over Processes and Tools, Working Software over Comprehensive Documentation, Customer Collaboration over Contract Negotiation, e Responding to Change over Following a Plan. E isto ficou mesmo muito conhecido, e há tantas, talvez demais, ao ponto que isto depois acabou por ficar um bocadinho fora todo o contexto, e até nasceu o mito, ah, isto no Agile nem escreve documentação, por causa desta parte do Comprehensive Documentation, e depois, pronto, está provado que não é bem verdade, mas no Agile faz-se aquilo que a gente sabe que faz sentido, que seja documentação, software, por aí fora. E então, houve tanto enfoque aqui nestas quatro frases, que foi uma altura em que a comunidade teve que começar a dizer, não, não, reparem, tenho que ler um bocadinho mais abaixo, que diz, apesar de haver valor no que está à direita, nós vemos mais valor naquilo que está à esquerda. E então, de certa forma, esses mitos começaram a ser um bocadinho desfeitos. Eu, nestas dez empresas que passei, nestas seis anos que tenho trabalhado, ou, pelo menos, mais da parte da... Não, acho que posso dizer desde os seis anos. Uma das coisas que eu tenho reparado é que, apesar das empresas estarem-se a esforçar muito, tipicamente as coisas não correm espetacularmente bem, ou seja, eu gostava de ver uma estatística do taxa de sucesso, de projetos entregues com sucesso e por aí fora, e eu acho que, francamente, é bastante baixa. E acho que isso tem a ver com a forma como as pessoas estão hoje a trabalhar e naquilo que nós estamos realmente a focar-nos, que eu acho que não está certo, e é isso que, de certa forma, esta tal coisa se vai resumir. E, acima de tudo, estou aqui para vos explicar, ou para relembrar as pessoas que, antes destas quatro frases aqui, que realmente são bastante importantes, há aqui uma parte aqui em cima que, para mim, ainda é mais importante, que é, o Agile Manifesto começa com esta frase, que é, We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Por isso, o grande objetivo do Agile era, claramente, realmente desenvolver software de uma forma melhor. Isto pode ser adaptado a 40 coisas que vocês quiserem, mas a ideia era, realmente, melhorar a maneira como nós estávamos a desenvolver software na altura, ou seja, pelo menos de 2001 para a frente. Então, e o que é que é o Scrum? O Scrum, já acredito que seja mais ou menos conhecido, mas, pronto, é uma framework empírica, por isso, basicamente, temos que ter em conta a inspeção, a adaptação e a transparência. Temos, tipicamente, um Product Backlog, com as nossas tarefas todas, com preferência, ordenadas, propriedade. Depois, temos sempre uma Sprint, com um Sprint Backlog, temos uma iteração que pode ser, inicialmente, já agora, não sei se vocês sabem, o Scrum começou com um Sprint de quatro semanas, por isso, pensem assim, isto em 95, quando os projetos eram um waterfall e demoravam um, dois, três anos de serem entregues, quando, realmente, alguém apresentou a dizer, olha, eu consegui entregar software a funcionar num mês, quatro semanas, foi completamente revolucionário, foi o fim do mundo, e, entanto, hoje, agora, o mais normal é que trabalhámos em duas semanas. Mesmo assim, há, inclusivamente, quem já trabalha só numa semana, ou seja, esta duração das Sprints, apesar de ser muito popular as duas, não quero dizer que seja sempre duas, pode ser uma, duas, três, depois depende muito do contexto de cada equipa, ou de cada empresa, como vocês quiserem chamar. Ok, então vimos o que é que era o Ajal, vimos o que é que era o Scrum e como é que isto se conjuga tudo. Esta imagem aqui, não é minha, mas, basicamente, chama-se Agile Onion, isto em português fica muito mais engraçado, que é a cebola ágil. E, pronto, e tal como uma boa cebola, isto tem camadas, não é? Então, se vocês olharem para o centro, ok, temos as ferramentas e os processos, e quando falamos em ferramentas e processos, podemos pensar, por exemplo, no Gira, ok, que até diz bastante esta casa, depois tem uma crítica um bocadinho à frente, mas não levem a mal. E temos, por exemplo, daily stand-ups, ok, ou seja, vamos imaginar que estamos em Scrum, por exemplo, eu estar a ter uma reunião diária de 15 minutos, faz parte de um processo que eu tenho, ok, faz parte do meu processo. Depois, então, a próxima camada temos as práticas, e as práticas estamos a falar de quê? Do Scrum, por exemplo, uma prática que agrega X processos, ou, por exemplo, Extreme Programming também, que foi algo que até foi inventado primeiro com o Scrum, mas, entretanto, isto depois, as pessoas viram ali aquelas práticas e não gostaram muito, apesar de eu ser bastante mais apologista de Extreme Programming do que de Scrum, mas o Scrum é muito mais vendável em termos de management. Depois começam, equipas é quando as coisas começam a ficar interessantes, que é os valores e os princípios, e isto é tudo uma questão comportamental, ou seja, houve uma pessoa muito conhecida que inclusivamente disse que a cultura é aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver. E, para mim, quando nós estamos a falar de comportamentos, a parte cultural é realmente aquilo que é importante, ou seja, eu não consigo, enquanto eu consigo, por exemplo, dizer que as pessoas têm que utilizar o Gira, eu não consigo dizer às pessoas que têm que ter este valor ou que têm que ter aquele princípio, não é? E então esta parte aqui realmente é quando está o verdadeiro poder, porque é todas as nossas crenças e aquilo que nós fazemos que realmente faz com que nós depois tenhamos um conjunto de valores e de princípios em comum. E depois, finalmente, temos o mindset, e o mindset é onde realmente há agilidade, é a maneira como nós encaramos o trabalho, é a maneira como nós respondemos à mudança em vez de ficarmos chateados e por aí fora. Ou seja, é mais uma questão comportamental do que provavelmente uma questão de processo ou estar a fazer reuniões todos os dias durante 15 minutos. Por isso é que olhando aqui para esta imagem, esta aqui também, que é talvez das imagens mais batidas na internet, para mim faz imenso sentido, porque eu vejo um bocadinho aqui a ponta visível do iceberg, que é as ferramentas e os processos e as práticas, não é? Mas realmente aquilo que é poderoso e que é aquilo que eu não consigo ver são os princípios, os valores e o mindset, não é? Ou seja, imaginem, se vocês aqui tiverem a fazer esse crame, eu se passar nos corredores, vou ver vocês a ter uma reunião diária, ou até estarem num quadro a colaborar, mas realmente os vossos princípios e valores não é uma coisa que eu consiga ver, ou consiga dizer-vos, olha, agora vocês têm que fazer isto desta forma. Não é assim que funciona. Por isso não admira, olhando agora para esta situação, qualquer implementação ágil, para mim, está representada nesta imagem. E a pergunta que eu vos faço é, alguém aqui sabe o que é esta imagem? O que é que está nesta imagem? Sim, cristal de gelo. Exatamente, sim. Gelo de água. E o que é que é particular nos cristal de gelo? Alguém sabe? Exatamente. Não há dois iguais. Ok. Ou seja, são completamente únicos. Isto tem a ver com a maneira como isto, por enquanto, cai na terra, a pressão e por aí fora. Mas a verdade é que eles são todos completamente diferentes uns dos outros. E para mim, as implementações ágeis são exatamente isso. Não há uma forma de eu fazer duas implementações rigorosamente iguais. Porquê? Porque temos pessoas diferentes nas empresas, com uma cultura diferente, num contexto diferente. É completamente impossível nós realmente garantirmos que eu pego na maneira, sei lá, como é que se prende a IT a trabalhar, vou para a empresa do lado tentar fazer exatamente igual, eu nunca vou ter o mesmo resultado. É impossível. Ok? São pessoas diferentes com valores e cultura diferente. E exatamente, esta eternal quest, vamos chamar assim, por acharmos que isto aqui é tudo copy-paste, não é? Ctrl-C, Ctrl-V, podemos cair numa coisa que na internet nós chamamos o Cargo Cult. Ok? Isto tem uma história bastante curiosa por trás disto. Estas imagens, já agora isto é tudo real, não é nada fictício. Isto foi um fenómeno que foi observado durante a Segunda Guerra Mundial numa ilha no Pacífico chamada Vanuatu, aquilo que fica ali perto das Indonésias, Micropolinesias, por aí fora. E basicamente o que aconteceu foi os Estados Unidos abriram uma base militar nessa ilha por uma questão estratégica em relação ao Japão e por aí fora. Então o que aconteceu? Nós tínhamos os indígenas lá, ou eles tínhamos os indígenas lá, que de repente com uma base militar começaram a ter acesso à mercadoria e a goods, não é? Que eles de outra forma nunca tinham visto aquilo na vida. Então de repente o facto de eles terem lá uma base americana para eles ferem simplesmente espetaculares. E aí, awesome, tenho, sei lá, tenho telefones, não sei, o que fosse, não é? E realmente mudou muito a maneira deles estarem no dia-a-dia. Mas como vocês imaginam, e tendo em conta que nós não falamos alemão, não é? Tipo, a guerra terminou, nós ganhamos e os Estados Unidos saíram da ilha, ok? Ou seja, a base foi desmantelada. E entretanto, os indígenas ficaram tipo, aí, mas onde é que estavam as cenas que vinham naqueles aviões e tal e que estava a mudar a nossa vida? E eles não tinham percebido o que é que tinha acontecido ali. Então o que é que eles ouviram fazer? Eles já juntaram-se todos e imaginam-lhe e disseram, é pá, alto, isto começou a ficar tudo muito melhor, a partir do momento que nós vimos aqueles aviões a aterrar e estavam lá os outros tipos ali andando lá de ponta a marchar. Então eles começaram a criar os aviões dele, ok? Isto é tudo feito em bambu e lá nas cenas que eles têm, não é? Pegaram assim nestas coisas e estavam a fazer tipo espingardas a marchar, como vemos ali. Temos aqui um com uns óculos espetaculares tipo geração 4D. Ou seja, realmente eles estavam a tentar fazer aquilo que eles viram acontecer, ou seja, que trouxeram o senhor bem. E a partir do momento que vi isto tinha aqueles materiais. Por isso, se a gente fizer tudo igual isto vai voltar a aparecer tudo. Mas pronto, como podem imaginar, obviamente não apareceu nada. Então isto é que é a história do Carbocult, ou seja, vocês estarem a fazer uma coisa sem perceberem o porquê à espera de obterem exatamente os mesmos resultados. Este momento, Countdown to Goodness. Oh meu Deus, não faço ideia o que isto seja. Mas vou dizer Wait an Hour. Tipo, pelo amor de Deus. Ok, boa. Jesus. Pronto, por entanto, até o Richard Feynman escreveu um, registrou esse momento aqui numa frase que eu acho que é muito fixe. Por isso, pronto, vou lê-la porque acho que representa bem aquilo que é. Então ele escreveu During a guerra, eles viram aeropausos land com muitos bons materiais e eles queriam o mesmo que acontecer agora. Então eles arrangem para imitar coisas como runways, para colocar fogos along os lados de runways, para fazer um wooden hut for a man to sit in with two wooden pieces on his head like headphones and bars of bamboo sticking out like antennas. He's the controller and they wait for the airplanes to land. They're doing everything right. The form is perfect. It looks exactly the way it looked before but it doesn't work no airplanes land. Ou seja, lá estava. Que a malta começou a fazer aquilo, simplesmente não apareciam os resultados esperados. Isto leva-me a uma grande conclusão, ou uma das grandes conclusões de hoje, que é, pelo amor de Deus, vamos parar de falar do modelo da Spotify. Eu não sei quantos de vocês conhecem este modelo, mas se vocês tiverem 10 minutos no LinkedIn ou na internet e procurarem por lá já, vão esbarrar completamente no modelo da Spotify. e isto basicamente é um modelo que é espetacular, é super interessante, é mesmo muito inspirador, faz todo sentido quando vemos aquilo e já para dizer que a pessoa que divulgou aquilo que é o Henrique Niebuhr, é um tipo incrível, mas a verdade é que não faz sentido nenhum nós iremos para aquilo e queríamos fazer aquilo exatamente igual. Até porque a própria Spotify não nasceu com aquele modelo. A Spotify começou com um scrum da vida e aquilo foi evoluindo até ao ponto em que, olha, para nós faz sentido agora tribes e guilds e mais não sei das quantas, chapters e pronto, e é a nossa maneira de trabalhar. E aquilo que eu tenho mesmo para dizer é não vamos pegar nisso e fazer copy-paste, ou seja, se nós pegássemos esse modelo e aplicássemos aqui na Xpand IT, não íamos ter o mesmo resultado que íamos ter numa Spotify. Outra vez, se trata-lhe por tudo aquilo que nós vimos, não é? E eu até gostei, porque o hype estava a ser de tal forma tão grande que até este tipo, este Marcin Florian, ou lá como se chama, fez uma apresentação há dois anos atrás de dizer there is no Spotify model. Ele prova a dizer que nem nós fazemos exatamente como lá está. Por isso, parem de imitar uma cena que, pronto, é tudo muito bonito, é super inspirador e até podemos olhar para aquilo como algo que nós queremos caminhar e tirar ali umas ideias, mas não vamos achar que isso é tipo o santo grau da agilidade e vamos todos agora fazer como a Spotify. E só para verem o contexto deles, reparem, este tipo apresentava-se como um Team Catalyst Supporting Engineers da Spotify. E eu depois fui ver no LinkedIn é um Engineer Manager. Ok, pronto. Ou seja, tem tudo a ver com a cultura deles, não é? E, pronto, e pelos vistos ele não foi despedido que agora é Engineering Director. Mas, reparem, é um contexto e uma realidade completamente diferente. Por isso, aquilo que funciona para eles não quer dizer que vai funcionar para mais alguém. Apesar de haver aqui um hype muito grande à volta deste modelo. Então, isto depois levou-me aqui a uma segunda questão que era perceber realmente o quão adotado estava neste momento o Agile. Ou seja, eu estava aqui um bocado a achar que a gente não estava a fazer isto que deve ser e então fui à procura de um relatório qualquer que pudesse servir-me como algum indicador e então encontrei este State of Agile Report eu conheci isto só mais ou menos é da Version 1 que é um concorrente do Gira inclusivamente que então faz aqui para um survey perguntando não sei quantas pessoas como é que é o Agile e para aí fora e então eles dizem que 97% das empresas já adotaram o Agile e inclusive ainda mais interessante mais de 65% já faz isto pelo menos há 3 anos 5 anos ou mais e eu até estou realmente muito surpreso porque eu quando comecei a dar esta talk o ano passado já no PixelsCamp ainda estávamos na versão 11ª e já na altura era 94% eu já tinha dado assim uma grande gargalhada porque acho que é impossível não me acredito que 94% das empresas tenham adotado o Agile é completamente impossível e já vos vou explicar porquê e a verdade é esta ou eu percebo que as empresas pronto como uma startup realmente nunca tiveram nenhuma maneira de trabalhar então realmente a adoção do Agile é muito fácil faz todo sentido as pessoas são super open mind ok e então tipicamente se trabalhamos numa empresa assim desse género isto é o que parece o local de trabalho ok ou seja tipo cores por todo lado pôneis unicórneas e coisas a voar e é tudo fantástico e alegre ok ou então temos que passar por uma transformação Agile ok eu já passei pelo menos por uma bem grande e eu fui procurar assim uma imagem que realmente eu conseguisse me relacionar com ela e olhei para esta e disse pá é isto mesmo e então pronto isto basicamente eu imagino-me naquele barco com o meu conhecimento todo Agile e a minha boa vontade e fé e crença e então aquela onda gigantesca que me está a puxar para trás e engolir é basicamente toda a resistência à mudança ok porque a verdade é que as empresas não param para de repente dizer ai que bom vamos transformar e ser ágeis não acontece ok é bem bem difícil e a verdade é que se realmente estamos a viver uma coisa deste género então o local de trabalho já aparece muito mais com isto ok ou seja lie down try not to cry cry a lot ok porque é difícil não há dias bons há dias maus e há dias mais ou menos e eu pelo menos passei por uma e sim é um desafio vamos dizer assim não vou-me alongar sobre isso mas é um desafio muito interessante e geralmente o mais interessante disto tudo é que depois do esforço todo que nós estamos a pôr para realmente ver esta transformação tipicamente o resultado é simplesmente para a empresa dizer que é ágil e então vemos aqui nesta imagem que temos aqui para aí 100 projetos e estão eles a ver um para o outro olha este pequenino quadrado aqui vermelho é o nosso projeto ágil já está conseguimos e pronto então realmente é um bocadinho em glória e depois levou-me a pensar tipo ok mas aquela onda toda aquela resistência de onde é que aquilo vem não pus-me assim a tentar refletir um bocado sobre o assunto e então comecei a olhar para um organigrama normal para uma empresa ou seja para uma empresa mais ou menos normal temos um CEO temos os managers e depois temos aqui os developers mas isto realmente está assim um bocadinho out-dated agora hoje em dia as empresas mais cool já fazem um organigrama assim muito mais fixe quer dizer exatamente a mesma coisa mas já não está assim de alta a baixa é assim uma rede mas pronto temos aqui o nosso CEO os managers e o dev e a verdade a minha experiência os CEOs adoram sempre o Agile ou seja porque o Agile promete entrega aquilo que nós vimos não é ou seja entrega antecipada devolver ao cliente sounds good to me sweet deal a malda acenda por baixo os developers tipicamente gostam embora há sempre uma ovelha negra ou duas que dizem é pá isso é uma ganda treta eu não gosto disso para nada estou só aqui a perder tempo eu gosto de bater código mas fair enough mas tipicamente a adesão também é boa e entretanto só sobra-nos aqui uma hipótese são os managers e já agora falo por mim que eu sou manager eu fui manager durante muito tempo e a verdade é que tipicamente a grande resistência que existe nas empresas de adotar Agile é o middle management aquela camada ali no meio é realmente um desafio muito grande e eu por cima pensando mas porquê isto é espetacular quer dizer as equipas são auto-organizadas e tudo muito menos trabalho o tipo é fantástico mas a verdade é que não eu tinha estes cavalheiros também de certeza que não gostavam e então eu acredito-me que tem tudo a ver com uma questão das pessoas acharem que vão perder o poder ok e então isto depois faz lembrar aqui um bocado este filme bastante conhecido que eu gosto imenso desta imagem até porque eu ainda para mais consigo olhar para aquela frase the precious will be ours once the hobbits are dead e consigo adaptar isto para esta talk e por aqui the power will be ours once Agile is dead ok e então é isso que eu acredito a maior parte da resistência da mudança tem tudo a ver muito com a parte de managers muito microgestão muito command and control e de repente vem essas modernices self-organizing teams e pá esqueçam lá isso a malta não gosta por isso não admira que se vocês verem para o canal um bocadinho na internet vão encontrar assim adjetivos super interessantes como por exemplo falarem em bad agile crappy agile que é talvez a minha favorita fragile também ou seja ok é frágil não é ágil dark scrum num momento um bocadinho mais concreto porque a verdade é que as coisas vão sendo feitas mas são mal implementadas são mal adotadas não há princípios não há os valores corretos e então as coisas depois ficam sempre um bocadinho um bocadinho pós-quisitas o que me levou a voltar ao primeiro slide da talk quase do Agile Manifesto então no Agile Manifesto tínhamos aquelas quatro frases muito conhecidas não é? tínhamos o interviews and interactions over process and tools working software over comprehensive documentation customer collaboration over contract negotiation you're responding to change over following a plan então nós temos o lado esquerdo e o lado direito ok então eu acredito que realmente o lado esquerdo é o lado bom do Agile ok e o lado direito é o lado mau o lado menos bom que é onde realmente eu acredito que esteja o bad agile o frágil o crappy agile e o dark scrum e por aí fora ok é o lado direito eu já agora tentei pôr aqui tipo Star Wars dark the side of the force e tal não consegui por isso pôr estes emojis ranhosos desculpem lá mas pronto mas a ideia está aqui ou seja claramente quando nós estamos focados do lado esquerdo é quando realmente as coisas boas acontecem e trago-vos agora aqui alguns exemplos interessantes daquilo que eu acredito que são as más implementações de Agile ok e podemos começar por uma das minhas favoritas que é se as empresas têm uma equipa dedicada de QA não estamos a fazer isso correto ok o que é que eu quero dizer com isto as equipas de Agile nomeadamente Scrum são auto-organizadas devem ser capazes de fazer o trabalho de uma ponta à outra a parte da qualidade garantidamente tem que fazer parte da equipa porquê? porque no meu ciclo de desenvolvimento naquelas duas semanas na iteração eu devo fazer a minha análise dos desenvolvimentos de teste e entrega do código ou da feature neste caso ou seja se entretanto tiver um desenvolvimento e tiver que isto entregar disto para outra equipa eu claramente não estou a fazer o trabalho que me deve ser não é suposto isto acontecer dessa forma ok depois também temos aqui este exemplo muito clássico ok já tive imensas equipas com isto assim para quem não não está tão familiarizado com uma com um burn down chart isto basicamente são os dias do sprint ok então o que acontece é nada 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 e no último dia de repente a gente consegue entregar tudo ok e fica geralmente o QA sexta-feira até às 500 a testar quando obviamente não imaginando a linha perfeita do burn down na verdade é que podia andar lá mais ou menos a serpentear ok por isso tipicamente se estamos a fazer isto alguma coisa de errado que estamos a fazer ok também podemos ter na versão um bocadinho mais macro ou seja ali era a vista de sprint também podemos ter por release ou seja numa sprint até faço qualquer coisa depois não faço nada depois faço mais qualquer coisa depois volto a ficar flat e isto eu já pertenciei porque tem muito a ver com a parte de se vocês fazem testes fora do sprint então isto vai andando sempre aos degraus e não de uma forma mais smooth e isto também é uma coisa que não serve fazer outro exemplo este assim é um bocadinho mais avançado mas na verdade sou bastante apaixonado por isto ali é o nosso amigo Jenkins não sei se vocês o conhecem ou não mas está em chamas coitado porque pronto a verdade é que ainda hoje há muitas empresas que não fazem não tem uma pipeline de continuous integration de continuous delivery ninguém quer saber disso empresas que não aceitam fazer pay programming ok porque há muito este conceito que é o que eu deixo programadores fazer um trabalho de um isso nem pensar isso é um prejuízo e já há estudos que provam quem temos de qualidade de software e tudo compensa largamente fazer pay programming e geralmente um bom teste que nós fazemos o quão ágil nós somos é quanto tempo é que nós demoramos por uma única linha de código em produção não obviamente há matador em SSH direto para postividades de produção mas pelo nosso desenvolvimento normal pelo nosso normal development life cycle tipicamente deve demorar minutos ou vá uma horita se demora muito mais do que isso ou se demora dois ou três dias como em alguns casos que eu já presenciei claramente alguma coisa não está a funcionar é esta a parte também pergunto às vezes até que ponto é que nós estamos agarrados às ferramentas e eu gosto de pôr aqui o Gira porque o Gira é claramente a ferramenta mais adotada mas podia ter aqui o Aversion One podia ter o Rallysoft podia ter qualquer e falo disso porquê porque a partir do momento que as equipas começam a utilizar a Gira ficam completamente agarradas à ferramenta então eu já tive equipas que trabalhavam com quadros físicos já tive equipas que trabalhavam com quadros eletrónicos e o nível de colaboração num quadro físico é 300 vezes maior do que num quadro eletrónico ok porquê? porque imaginem uma daily stand-up eu tenho um quadro branco aqui à frente sei lá podemos estar aqui nós cinco a colaborar e dizer olha eu estou a fazer isto o que é que você está a fazer olha eu estou a fazer aquilo e estamos todos a mexer e até se for possível andamos com os post-itios para a frente e para trás tipicamente ninguém usa post-itios usam-se folhas com aquela parte de colar atrás outra coisa é vamos todos para uma sala ligamos como toda hora a televisão ficamos todos os braços cruzados ficamos a olhar e dizem então o que é que está a fazer o quê? interessante depois está um bacana qualquer olhar para o telefone mata a mesma cena a outra coisa que eu também gosto bastante obviamente que não é a parte das retrospectivas a retrospectiva para mim é a cena mais poderosa que existe em termos do scrum que é quando nós paramos todos um bocado da loucura de estar a fazer código para perceber o que é que está menos bem o que é que está melhor o que é que temos que melhorar uma coisa é estamos todos a colaborar outra vez e com post-it e fazer uma dinâmica para extrair a informação e outra coisa é estamos todos sentados numa volta de uma mesa com o portátil a escrever uma página de conflux a ver o que é que as coisas aconteceram outra vez acho que mata-me essa parte colaborativa depois claro que me podem perguntar então e quando a equipa não está colocada depois é o caraças mas a verdade é que tipicamente quando nós privilegiamos demasiadas ferramentas acho que estamos a matar um bocadinho o agile o outro ponto também muito interessante é quando temos independências com as equipas e isto já agora acontece em 99% das empresas que é o que? temos a equipa de front-end temos a equipa de back-end temos a equipa da API ou do middleware temos a equipa da base de dados e de repente para pormos um botão num ecrã temos que envolver quatro equipas diferentes todas ali a rezar para que aquilo coincida para finalmente fazermos uma entrega não é suposto ser assim nós devemos trabalhar com features ou possibilidades o mais verticais possíveis onde realmente eu numa equipa tenho pessoas de front-end tenho pessoas de back-end posso ser um DBA posso ser alguém de user experience onde realmente eu chego com um requisito e aquela equipa consegue fazer entrega de valor de uma ponta à outra ok? é assim é que isto devia funcionar outro ponto que eu também gosto bastante e eu não sei se vocês conhecem este livro um senhor que eu respeito bastante chamado Dan Pink em português não é espetacularmente porreiro chamar-se cor-de-rosa mas em inglês não fica assim tão mal e ele escreveu um livro chamado Drive The Unsurprising Truth About What Motivates Us e há inclusivamente um vídeo no YouTube de 11 minutos por isso se quiserem poupar as 200 e tal páginas vem o vídeo em 11 minutos e está feito mas a verdade é que ele explora isto muito bem no conceito em que ele diz que ao contrário do que as pessoas pensam o dinheiro não é o maior motivador que nós temos para fazer o nosso trabalho ou seja a partir do momento que nós estamos fulfilled em termos de condições financeiras claramente não é porque temos mais 100 euros que vamos trabalhar mais e ele consegue fazer se consegue fazer N estudos aprovar isso e ele chega à conclusão que realmente aquilo que nos motiva é o nível de autonomia que nós temos no local de trabalho nossa liberdade para fazer as coisas oportunidades ficamos bons naquilo que somos que é a parte de mastery e a parte também do propósito que é porquê que eu estou aqui porquê que eu estou nesta equipa qual é o objetivo da equipa é só estar a bater código porque bater código bate em qualquer empresa mas porquê que eu estou nesta qual é o objetivo qual é o propósito qual é a missão que eu tenho aqui para fazer e então eles dizem que isto realmente é aquilo que contribui para a motivação intrínseca que é aquilo que está dentro de nós e que nos leva realmente a crescer melhores e a fazer mais ok ele dá aqui exemplos super gires por exemplo ele fala da parte do Linux por exemplo e da malta contribuir para os temas open source quer dizer temos N pessoas a dar do tempo livre deles para contribuir para projetos open source e não ganhamos um centimo por isso por isso está bem provado que as pessoas gostam às vezes de contribuir para causas independentemente de estarem a ganhar dinheiro ou não por elas a parte do mastery também se fala sei lá queremos aprender a tocar guitarra estamos o fim de semana tudo a tocar também não estamos a ganhar dinheiro por isso mas queremos ser bons nessa craft então realmente fazemos isso dessa forma e a parte obviamente a autonomia que é eu quando estou a trabalhar gosto que me apresentem um problema não gosto que me venham trazer uma solução para implementar eu quero que me digam olha eu quero aumentar os meus clientes em 5% quero aumentar a minha taxa de conversão em 3% então vamos resolver esse problema não dizer olha é preciso implementar este botão que faça X é realmente diferente é uma forma melhor de se trabalhar a outra que também acho que é bastante interessante é quando nós trabalhamos em climas ou em ambientes onde realmente sofremos aqui um bocadinho de terrorismo psicológico entre aspas que é estamos aqui a fazer a controlar a velocidade de cada equipa ao ponto e se a velocidade cai é o fim do mundo ou então estamos a fazer uma sprint temos que entregar 10 stories só entregarmos 8 e alguém nos vai perguntar se vamos trabalhar ao fim de semana para entregar as outras duas que não é para o momento simpático ou então obviamente quando temos assim tipo manager dizer epá fecha essa história é sexta-feira não quero saber toca a fechar isso epá mas falta de estar epá não quero saber vamos fechar porque o gráfico tem que ficar porreiro não pode ficar esquisito ok e a verdade é bastante interessante há uns anos atrás a Google fez um estudo já não sei qual era o nome do projeto e então o estudo dele era perceber quais eram as principais características de uma successful Google team isto em português de uma equipa com sucesso na Google e então depois desse estudo todo xpto que eles fizeram eles chegaram à conclusão que a primeira grande característica de uma equipa bem sucedida na Google era a psychological safety por isso claramente se nós estamos a trabalhar num ambiente de trabalho onde estamos a ser vítimas deste tipo de depressão claramente não vamos dar aquilo que nós podemos fazer em termos de rendimento e também acho que estamos a fazer isto de forma errada outro que eu também acho bastante interessante e que também acho que é quando nós realmente não estamos a fazer as coisas como deve ser é quando estamos a trabalhar em Scrum mas ninguém faz ideia qual é a velocidade das equipas é qualquer uma não me faz ideia ou ainda pior como em casos que já vi quando em vez de não termos a velocidade por equipa temos a velocidade por pessoa dentro da equipa como se realmente fosse o género ok, são 40 pontos temos 4 pessoas então cada pessoa está a contribuir com 10 pontos e não é verdade é o resultado daquelas 4 pessoas a trabalhar em conjunto que dá origem ao output e não é o trabalho individual de cada um já temos aqui este senhor bastante conhecido já não está cá há algum tempo que diz the whole is greater than some of his parts isto não é cada pessoa contribui com 10 por isso eu posso tirar um divela para pôr aqui outro que o resultado vai ser o mesmo claro que não vai ok tivemos inclusive uma pessoa bastante conhecida que era chamava-se Bruce Tuckman que estudou e identificou que uma equipa tinha 4 estágios de desenvolvimento ok que era o Storming, Norming, Performing que é basicamente quanto mais tempo uma equipa tiver a trabalhar em conjunto aquelas pessoas vão ganhando mais rotinas vão realmente produzindo muito mais do que quando estão juntos pela primeira vez para ser no futebol é exatamente igual ok quando o Porto ou o Benfica contrata um monte de jogadores novos tipicamente nunca são campeões porque aquela malta está a precisar de ganhar as rotinas por isso é que o Porto foi campeão este ano bom exemplo não contratou ninguém deixa eu ver que tu vá na outra coisa também que eu acho que fazemos bastante mal é quando pronto trabalhamos com dias trabalhamos com horas quer dizer nem sequer trabalhamos com pontos estamos ali tentando ir super rigorosos com as horas e apesar de eu perceber que há às vezes pronto há necessidade maior de ter que fazer isto é verdade é que tipicamente as estimativas vão todas ao lado e vão por isso eu sempre que posso não trabalho com time-based estimates trabalho com effort-based estimates ok gosto muito mais é bem mais simples claro que também há uma malta que faz batota como casos que eu vi que trabalham com pontos mas têm os pontos mapeados com tempo então chegam com o post-it ora bem um dia é um ponto esta estimativa é um ponto ok já vi isto acontecer várias vezes dá-me vontade de chorar quando vejo isso porque não é assim que deve-se fazer oh Deus não se peguem por favor pronto e a verdade depois que eu me pergunto é mas alguém sabe o que é que são pontos é esforço é tempo é complexidade pronto e depois tipicamente alguém vem aqui explicar-vos o que é que é pontos mas não sabe dizer e então isto acaba por por levar a misconceptions há uma coisa que eu gosto imenso para quem gosta de Twitter que é o movimento que já começou há algum tempo chamado No Estimates ok e é uma cena que eu curto imenso tipo é hardcore tem um português por trás disso que é o Vasco Duarte já tive o prazer de falar com ele algumas vezes então basicamente foram dois ou três tipos que disseram assim epá estimar é terrível ok eu também já fui de vela por dos maus como já vos disse mas se há coisa que eu sei que ninguém gosta é de estimar certo pois estimar é terrível podemos ser muito bons a bater código estimar é Jesus então disseram ok ninguém gosta disto mesmo que o póquer e tudo para tentar animar a coisa a malta detesta a mesma então o que é que podemos fazer de diferente então este movimento de No Estimates basicamente diz epá se nós queremos fazer estimativas porque queremos apresentar um roadmap porque queremos prever um bocado o futuro tem que haver alternativas diferentes então este movimento não quer dizer não estimem quer dizer resolvam o programa de uma forma diferente e tipicamente o que eles fazem é pegam no historial do throughput das equipas e com mais ou menos matemática conseguem fazer previsões muito acertadas daquilo que vai ser a capacidade da equipa daqui a um mês dois e três e ainda temos tarde 15 em 15 dias todas as semanas andar a estimar coisas para frente e para trás ok e é um movimento que eu por acaso respeito bastante outra coisa que eu acredito muito e que também vejo muito pouco acontecer é realmente haver o full ownership das equipas de desenvolvimento ou seja nós andamos também a falar muito de DevOps dizemos inclusivamente que há o DevOps o DevOps engineer que basicamente é a malta que trata de infraestrutura são DevOps DevOps não é uma função não é um role DevOps é uma cultura é uma maneira de estar e para mim verdadeiramente quando uma equipa está a fazer DevOps e lá está e não é parte da infraestrutura é quando uma equipa está a desenvolver e faz a parte de operações ou seja eu faço as minhas releases não tenho que ir à equipa de operações com PEC a dizer olha é para por isto em produção e lá está ele carregando os comandos e faz e depois estamos lá durante uma hora porque ele não sabe o que está a fazer porque eu é que estive a desenvolver e é frustrante ou então temos uma equipa à parte que está a assegurar o ambiente de produção ou seja eu é que estou a bater código e meto lá os bugs mas depois o outro desgraçado é que vai acordar a meia da noite não acho bem e também tem a ver com a parte do doing on call isto é um super hot topic e eu acredito-me que se o Divell a parte está a bater código que deve estar on call ok? ou seja again full ownership é tudo obviamente rotativo com contornos e tudo mas é assim eu desenvolvo se quer fazer uma release às 6 da tarde de uma sexta-feira it's all good se está a geneiro como é que estás para resolver isso num sábado ou sexta à noite nos copos ou o que for não me acredito em equipas on call especializadas que não têm nada a ver com a parte do desenvolvimento again tem a ver com a autonomia com o master e com o purpose se queremos desenvolver software e entregar features somos responsáveis desde o desenvolvimento até que ele está em produção não há caso para ações outra parte que eu também acho e que gosto bastante tem a ver com a performance review nas empresas ou seja isto é uma crítica das empresas todas que eu conheço nós estamos sempre a dizer são equipas somos as equipas e a base do Scrum são as equipas e do Agile não estamos a falar de pessoas é sempre uma equipa mas depois quando vamos falar da performance reviews é pessoa a pessoa e acho que é uma contradição muito grande porque eu acredito numa avaliação que deve ser feita por equipa obviamente depois dentro da equipa podemos procurar aqui quem é que contribui mais quem é que contribui menos mas a verdade é que acho que deve haver uma parte ou deve haver uma parte bem grande da avaliação das equipas como um todo outra vez quando o Porto perde não foi o Porto ganha não foi porque ele marcou um gol foram aqueles uns dos jogadores que estiveram a correr atrás da bola ontem não foi ontem foi ontem não foi o Ronaldo que ia um jogo sozinho quer dizer foram aqueles outros certo o Ronaldo podia marcar 3 se no final Espanha tinha marcado 4 pá não interessa para nada ou seja, é uma equipa e eu acredito muito na avaliação team based e não individual based outra parte que eu também gosto bastante ao contrário tem a ver com a obsessão que nós temos também muitas vezes com a taxa de ocupação e depois às vezes dá-me vontade de rir quando alguém está dizendo é não aquela pessoa está 75% da locação está 75% ocupada só tem 20% livre para outro projeto eu digo pá what the fuck é isso pá porquê que são 20% do tempo isso não existe isso é isso é um momento surreal e gosto imenso deste vídeo vocês demoram também para uns 8 minutos vejam porque é ouro já agora a pessoa que está do lado direito é o tipo de modelo do Spotify é o Henrique Niebuhr então ele diz-nos que aquilo que as empresas sejam a focar é no flow ou seja a partir do momento que eu estou a fazer uma tarefa quanto tempo é que demora essa tarefa está desde tudo até done em vez de estar preocupado se a pessoa está 100% alocada ou está 50% alocada isso não me interessa para nada e ele até faz um paralismo muito engraçado que é se estamos todos super ocupados vai haver um caos pensem na autoestrada vai haver um caos e vamos demorar muito mais a fazer um trajeto então se houver realmente ali uma slack porreira uma folga realmente as coisas fluem muito mais o tráxido flui então tudo anda mais depressa então ele no vídeo diz mesmo que nós viemos estar focados em garantir que o trabalho vai de uma coluna para a outra pensem no gira vai da esquerda para a direita em vez de está toda a gente ocupada está toda a gente a trabalhar isso não interessa para nada o que interessa mesmo é eu como equipa tenho que estar o mais rápido possível a pegar uma tarefa dali para chegar a colar por isso é que o Kanban por exemplo e o Lean falam-nos muito na parte de limitar o trabalho em progresso porque se nós temos quatro de vela qual é a tendência que nós temos por quatro tarefas em progresso experimentem em vez de pôr quatro tarefas pôr só duas e trabalhar aos pares vão ver que essas duas tarefas vão terminar muito mais depressa e conseguem logo buscar duas em vez de sair cada um a fazer uma depois do pedido de ajuda fico bloqueado mas não posso interromper os outros e é aí que as coisas depois começam a ficar atrasadas ok experimentem porque é interessante e então depois também questiono-me muitas vezes pá ai não o agile somos todos muito ágeis mas a verdade é que às vezes não somos na parte de desenvolvimento de software porque depois para partes de requisitos ou para até perceber as necessidades do cliente somos a coisa mais waterfall do mundo e quando as coisas chegam à equipa já está tudo especificado até ao milímetro quando a verdade é que nós devemos ser muito mais exploratórios e até há uma vertente ou uma escola de pensamento que diz que cada user não devia ser uma especificação mas devia ser uma hipótese e uma experimentação ok devia ter um problema lá formulado então vamos resolver enquanto equipe esse problema em vez de chegar alguém e dizer assim é para fazer isto ok e daí pronto eu pergunto onde é que está o learn fast and improve quanto é que nós temos que estar à espera para receber feedback de clientes já também em empresas que eu não fazia ideia se o cliente estava a gostar do que eu estava a fazer se os relatórios que eu tinha produzido se seriam para alguma coisa se alguém abria aquilo ou não e pronto e se voltarmos atrás daquela parte do propósito é importante eu saber o que estou a fazer e que realmente é que o que eu estou a fazer tem um impacto para a vida dos meus clientes e não é só mais uma feature que fica lá depois também obviamente gosto sempre bastante deste slide porque há muita malta que se anda para aí dizer que são agile coaches e que percebem boé destas coisas mas depois saem-me assim com frases que realmente que me marcam muito aqui no fundo do coração que é eu faço uma pergunta qualquer dia não pá devemos fazer isto em sprint duas semanas ou três ah depende então devemos fazer isto ou aquilo ah depende pá está bem depende a minha mãe também sabe dizer não é? a minha mãe outra pessoa qualquer o tipo do lado das obras também depende certo mas depende porquê não é? e a verdade é que muitas das vezes nós esquecemos que existe o coaching espiritual da coisa não é? e pensem nos raikis da vida mas também há muito aquele coaching diretivo que é quando uma equipe precisa de uma direção também é importante nós apontarmos e darmos respostas também gosto imenso de uma coisa que já ouvi que foi alguém dizer eu não estou aqui para dar respostas então pronto era claramente um Gandhi do Agile a mais cómica que eu já ouvi na minha vida inteira foi alguém dizer quando perguntaram então mas diz-me lá o que é que é o Agile ela diz o Agile é uma coisa que se sente aqui e eu fiquei eu fiquei de Jesus a sério e foi um momento bastante marcante já foi há muitos anos eu ainda me lembro isso muito bem há duas frases que eu gosto bastante que é o fail fast fail cheap que é super conhecido o celebrate failure e eu discordo profundamente destas duas frases discordo-se destas frases porque nós aqui estamos com foco enorme na parte do falhar e do errar e eu estou perfeitamente ok com o falhar ou com o errar mas a verdade é que nós devemos focar no outcome disso que é eu errei e aprendi alguma coisa então eu para mim eu acredito que estas duas frases venham-se mudar para learn fast learn cheap e celebrate learning não failure porque eu só por filhas de neira não vou fazer uma festa parece-me um bocado parvo agora eu subi uma grande de neira sei lá por exemplo paguei uma base asa em produção e pá eu aprendi nunca mais volto a fazer isso ok então a gente aprende e eu por acaso não me aconteceu a essa mas já tive um colega meu que depois estava uma semana inteira a instalar um servidor em Linux e estávamos já na reta final então tínhamos um diretório espetacular cheio de fecheios de instalação e disse é pá agora só falta apagar isso está feito podemos arrancar o projeto está tudo espetacular então ele vai para o diretório ele já agora era muito habituado a Linux Windows desculpa então estava no Linux vai lá mesmo para dentro do diretório e então faz RM barra e nós ficamos assim à espera e ficamos tipo está a demorar um bocado mais não está é pá mas aquilo também eram gigas e é verdade vamos tomar um café e é bora lá tomar um café quando voltamos ui isto o que é que está aqui a passar e quando apercebemos que a máquina já estava quase toda arrebentada porque estávamos a limpar todo o diretório toda a máquina todo o disco foi mais uma semana foi interessantíssimo e pronto e isso foi em 2006, 2007 ainda hoje me lembro estão a ver uma aprendizagem a última frase que eu também acho espetacular é epá nós agora trabalhamos em Agile em Instagram não temos deadlines epá isto é sempre a andar e não é verdade ok é tipo isto é free time é sempre a andar quando é que está pronto quando estiver e não é verdade ok nós em Agile podemos trabalhar tipicamente com uma data fixa e aquilo que vai variar é o âmbito como também podemos trabalhar com um âmbito fixo então aquilo que tem que variar é o tempo ok fixamos uma variável não é como na gestão tradicional de projeto em que fixamos tudo e achamos que vai tudo correr bem e tipicamente não corre por isso não admira que depois tudo isto que eu vos estou a mostrar que se vocês forem pesquisar um bocadinho vão encontrar um malto a anunciar a morte do Agile então encontrei pelo menos dois artigos interessantes um que dizia Agile is dead long leave continuous delivery e o outro é Agile is dead long leave code reviews mas vocês repararem o bacano que está ali ao lado está assim com uma chada assim um bocado da treta e eu pus assim disto de propósito porque eu não me acredito que estas duas mortes anunciadas façam algum sentido ok e porquê porque tanto uma disciplina como outra na minha opinião cai imenso aqui à volta das práticas de XP ok eu falei-vos de X-Trim Programming disse que gostava imenso disso vocês olharem para isto que é parte que não é vendável porque nenhum manager quer saber disso para nada isto é espetacular reparem estamos a falar aqui de Pair Programming Test Driven Development estamos a falar de Refactoring Simple Design Continuous Integration Small Releases isto para mim faz tudo sentido e tem parte de coisas à pensada que eu te revires tudo ou seja isto para mim nunca pode ser a morte do Agile porque isto faz parte da agilidade ok isto está dentro da nossa cebola ágil faz parte mas a verdade é que já vi mortes que até faz sentido ok pronto e por isso é que temos ali um BDS com um grande amachadão pronto temos aqui o Agile is Dead Long Live Lean faz tudo sentido Agile e Lean para mim apesar de se tocarem são coisas diferentes ou então pronto Agile is Dead Long Live Waterfall pronto há malta curto o Waterfall respeito não consigo entender mas é como tudo não se discute lamenta-se só por isso ok então porquê que o Agile está morto estamos ali a ver malta a querer matar o Agile porquê que ele está morto eu acredito que de certa forma talvez não esteja morto talvez esteja morimundo Walking Dead como vocês quiserem para começar porque a malta não sabe escrever Scrum ok se vocês procurarem por Scrum na net vão encontrar isto em letras capitais em maiúsculas isto não são siglas é uma palavra mesmo ok por isso pelo amor de Deus se alguém alguma vez escrever assim corrija porque ok não tem que ser assim Scrum é uma manobra de rugby já agora não são siglas não quer dizer Speed Control Registry Unified Modeling não não é e pronto e como nós vimos ainda para mais há que embaralhar um bocadinho o Scrum com o Agile nós vimos pela cebola Agile são duas coisas diferentes ok o Scrum é apenas uma prática o Agile é um Mindset e a verdade também é que nós muitas das vezes quando estamos nisto do Scrum e do Agile estamos só focados epá estou fazendo não sei quantos pontos estou fazendo não sei quantos pontos e não é nós não somos Point Engineers nós somos Software Engineers então realmente aquilo que nós temos que estar focados é no Output e no Outcome das equipas e não provavelmente nos pontos ou epá eu tenho que fazer mais uma Sprint não é isso que nós estamos a fazer nós não estamos aqui para fazer Sprints por isso eu acredito um bocadinho como aquilo do Cargo Cult nós estamos esquecendo-nos dos porquês porque é que queremos trabalhar em Agile ok não é só porque é fixe e porque queremos chegar a casa e dizer que fazemos isto eu já fui Scrum Master e não sabia explicar aos meus pais o que é que eu fazia por isso não tem assim grandes vantagens por isso eu aquilo que eu geralmente vejo nas empresas é malta está a fazer Scrum ou Agile os developers não estão contentes os nossos clientes não estão contentes malta de produto também não está contente stakeholders não estão felizes temos dificuldade para entregar valor aos clientes epá e a verdade seria dita ninguém na administração vai perceber o que é que são Story Points por isso estamos a mandar métricas de velocidade e eles pensam que é isto e quando eu olho para uma realidade deste género só penso epá mas então o manifesto não era fazer melhor software formas de melhor fazer software tipo ok isto para mim não faz sentido nenhum ok então aqui é alguma coisa que está claramente errada então eu voltei para aquele report fixe que vos falei do State of Agile Report e então comecei a ver algumas respostas interessantes quando eu comecei a talk ok ou seja isto em o ano passado no final do ano passado estávamos indo no décimo primeiro encontrei esta parte do report que dizia how success is measured with agile projects ok e apesar da fonte ser assim um bocadinho mais para a pequena adorei né tipo achei incrível como é que a primeira medida de sucesso de um projeto era a velocidade velocidade mas porque tipo ele fazer 50 pontos ou 100 quer dizer que o projeto teve mais sucesso não faz sentido depois tínhamos aqui burndowns e por aí fora coisas que eu pronto acho que dava mais vontade de chorar do que de rir e só em oitavo lugar em oitavo é que aparece customer user satisfaction ok e em décimo segundo business value deliver tipo ok qual é o valor que eu estou a entregar ok e então isto realmente eu aí pensei mesmo isto morreu de vez nós conseguimos matar isto mas não percam a esperança e este ano ok no décimo segundo as mesmas duas já estão em primeiro ok primeiro e segundo o que quer dizer que nem tudo está perdido ou houve a malta que se enganou ou então estava a preencher o questionário e mandou o gato para cima do teclado e saiu assim tudo assim uma ganda balda ou então claramente aprendeu-se alguma coisa este ano e já fico muito mais feliz porque para mim realmente o sucesso de um projeto tem a ver com a satisfação do cliente quer dizer a mim não me interessa entregar alguma coisa no âmbito se o cliente dizer mas isto não me serve para nada ok isso para mim a verdadeira métrica de sucesso é o cliente está satisfeito quando ninguém entrega se está eu estou a ter sucesso e depois também gosto muito de desafiar as pessoas que é nós falamos muito do agile e de inspecionarmos as coisas de nos adaptarmos mas depois a verdade é que muitas das vezes nós estamos a trabalhar numa empresa e não vemos uma única alteração no nosso processo ou seja ao final de um ano ou dois continuamos a fazer sprints de duas semanas fazemos daily à mesma hora as retorspectivas são todas iguais quer dizer e não faz muito sentido não é? quer dizer se nós estamos se nós estamos estamos ágeis e não e o processo em si não modifica nada não é? não percebo eu uma vez li um autor super interessante a dizer se de um ano para o outro estamos a fazer tudo rigorosamente igual é porque estamos a fazer alguma coisa errada porquê? quer dizer que durante um ano não aprendemos absolutamente coisa nenhuma não é? e lembrem-se que às vezes só porque temos que mudar não quer dizer que estamos a fazer mal também podemos descobrir coisas de formas de realmente fazer melhor daí o que vai realmente questionar não é que está a agilidade quer dizer que somos muito ágeis mas fazemos sempre sprints de duas semanas não me acredito nisso inclusive eu tive um este indivíduo que esteve cá em Portugal se não me engano há dois anos que era o Claudio Perron e ele criou uma framework espetacular para experimentação chamada Popcorn Flow e ele basicamente veio cá a Portugal dizer que ele acreditava que as equipas deviam todas as semanas ou duas em duas semanas experimentar qualquer coisa nova quer seja vamos experimentar fazer conteúdo livre ou vamos experimentar fazer trunk-based development ou vamos experimentar trabalhar ao contrário não sei ou seja o que ele dizia mesmo é vamos encontrar problemas vamos tentar encontrar soluções para isto e vamos iterar e vamos explorar vamos estar fora da zona de conforto há aquela imagem muito conhecida que tem comfort zone e depois tem uma setinha fora a dizer this is where the magic happens que é fora da zona de conforto e é exatamente isso que ele nos tenta fazer desafiar-nos para sermos um bocadinho diferentes e procurarmos ser melhores depois eu pergunto será que o Scrum é o suficiente já agora ou seja faço Scrum está tudo bem pronto se você já empeste a imagem vou ver que há aqui alguma coisa que não faz sentido nenhum ou seja para além da minha arte péssima de fazer Photoshop porque isto aqui está super manhoso pronto a verdade é que temos aqui o grande imperador com o norte da Coreia a dar uma voltinha a bicicleta e obviamente que isto não faz sentido nenhum a imagem está não é verdadeira é fake na verdade é o Donald Trump nos Estados Unidos e apesar de eu aqui termos esforçado bastante mais para pôr isto muito mais realista a verdade é que isto também é um bocadinho fake ninguém se acredita que isto é mesmo o Trump é só um bacana qualquer realmente os Estados Unidos a dar a bicicleta mas mesmo assim se vocês olharem para esta imagem vê que há aqui alguma coisa que está um bocado esquisita que está funny está de rodinhas e eu esta imagem gosto imenso porque se o Agile fosse a bicicleta eu acredito-me que as rodinhas são o Scrum o que eu quero dizer com isto? quando nós queremos aprender a andar a bicicleta nós andamos com as rodinhas para não cair e depois a partir do momento que nós aprendemos tiramos as rodas e andamos de bicicleta eu acredito que o Scrum é um excelente starting point para o nosso Agile Path para o nosso caminho ágil mas a partir do momento que nós interiorizámos as coisas e fomos realmente bons naquilo que já estamos a fazer soltem as rodas deixem lá isso o Scrum façam a vossa cena só porque o Jeff Sutherland e o Schwaber escreveram um documento de sete páginas em 95 azer e isto agora tem que ser feito desta forma não quer dizer que nós temos que seguir isto de forma completamente cega lá está temos que aprender a evoluir e fazer diferente fazer melhor esta frase já foi bastante tuitada e tudo deixou-me bastante orgulhoso e para mim é daquelas tem coisas porreiras que é who cares if we are doing sprints if we don't get anything done quer dizer às vezes vejo as equipas mais preocupadas em fazer a sprint que é não é mais uma sprint quero lá saber nós estamos para fazer software não é sprints no one cares o nosso purpose é exatamente esse fazer as sprints ou não para mim pensem assim o Scrum tem que estar lá para nos ajudar a desenvolver software se eu estou aqui de repente epá não eu já não posso fazer isto porque o Scrum diz-me que eu não posso epá então claramente não está a ajudar tudo aquilo que nós estamos a fazer é desenvolver melhor software se o Scrum ajuda ótimo se não ajuda deita fora faz outra coisa e depois também há uma coisa que eu gosto bastante hoje estávamos a discutir um bocadinho sobre isso se há uma coisa que eu adoro são estas certificações ainda hoje no LinkedIn tive um ataque mais ou menos de teenager e tive lá uma discussão com uma pessoa que estava a anunciar um curso mas é assim algum de vocês tem este curso aqui o Certified Scrum Master Product Owner ou Developer um, dois, três quatro, cinco vi o pessoal já assim com um bocado de vergonha levantar a mão eu tenho eu tenho eu também tenho eu tenho os três inclusivamente ok? tenho estes três e sinceramente o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós imagina eu tiro o curso de dois dias quem não sabe isto é um curso de dois dias Certified Scrum Master pá já somos Scrum Master dois dias puma já está é quase tipo puninha instantânea é meter água já está feito para mim é bullshit a única coisa que eu quero dizer é olha, tinhas mil euros a mais e pagaste-os pronto não tinhas o que fazer o dinheiro ou então que vocês têm a empresa a pagá-los pá, porque de resto foram dois dias ok? e depois ainda para mais o exame é daqueles super tão fáceis que é assim eu fiz o meu quase dois fechados fiz o do colega meu de um colega que não portinha nada daquilo eu fiz por ele também passou pronto e outra vez não é isso se eu pegasse no gato mandasse-me fazer o teclado ele passava também ok? é that easy pronto e a única coisa que eu realmente percebo porque estes cursos são super bacanas é o trainer do curso ou seja, o dude que está lá a falar com vocês durante dois dias se vocês tiverem sorte o almoço está incluído ou não pronto recebem de 3 mil a 5 mil dólares por cada training agora imaginem que fazemos isto de vida pá, awesome nós temos de ser todos certificados pronto preciso não admiro que realmente há uma grande polémica porque a malta está toda preocupada em ser certified scrum master batatas mas a verdade é que isso não traz valor nenhum tiveste dois dias no curso e às tantas no outro me ceste that's it ok? pronto este aqui é três dias ou seja, é preciso ser um bocadinho mais perseverante porque quando eu vejo o CS eu digo ok, este claramente toma mais café pá, mas that's it ok? pronto não me diz absolutamente mais nada o outro tema também é espetacular tem a ver com a maneira agora é o scaling não é? ou seja, o scaling agora também dá a boé da guita ok? se vocês querem ganhar dinheiro agora tenho que estar a falar de scaling temos de ser todos especialistas e então, por exemplo nós temos aqui esta esta framework ok? que tem esta imagem e isto parece ser boé da simples não é? isto tem que andar a andar é tipo só tenho que fazer isto tudo e sabe lá Deus não é? e reparem isto é tão tão tchido e tão fake esta framework chama-se safe ok? que é para as empresas ah não, isto é safe isto é segurança de adotar ok? tipo, pronto estão a ver que isto é mesmo mal e pronto e tipicamente o que nós dizemos é não, não vocês adotam isto os problemas estão todos resolvidos na empresa em casa com a mulher e os filhos fica tudo resolvido com o safe é espetacular mas já agora tenho aqui o safe de poder ter ou ter qualquer ok? tipo, outra vez ainda está para nascer a pessoa consegue provar consegue escalar isto como deve ser ok? e olha que eu já estou aqui há algum tempo outra vez não admira que haja boé de controvérsia na comunidade à volta destes temas outro que eu também me esbarrei e que achei bastante interessante é agora existe um movimento que é o agnóstico agile que ainda não eu não falo de safe eu não falo disto sou agnóstico não é? e então eles até criaram um manifesto e então eu estou hoje aqui a dizer que nós não percebemos o primeiro mas já há quem tem já que criar o segundo tipo, boa é esse o caminho não haja dúvida era exatamente o que nós estávamos a precisar e outra que também foi espetacular este slide foi adicionado para a última talk só que é este aqui e isto foi de uma coisa que eu vim de Inglaterra e para mim faz todo sentido que é vocês sabem que alguma coisa está a começar a ficar muito a má quando começam a aparecer estes todos quando aparecem as McKinsey's e as Accenture's as Deloitte a dizer ah não, não nós agora também somos aqui agile consultants alguma coisa vai correr mal ok? e porquê? para começar porque a malta que realmente está apaixonada e que acredita nisto não vai conseguir chegar a essas empresas não é porque tipicamente entre contratarem o Zemanel ou irmos contratar a Accenture ou a IBM reparem a IBM até já tem um certificado de agile practitioner tipo, pumba vai buscar e reparem e depois há aquele lema não é tipo no one ever got fired for choosing IBM por isso se eu estou numa empresa numa sonai da vida quer dizer vou escolher a IBM para vir falar de agile ou vou escolher ali o Zemanel que ninguém conhece vou escolher a IBM em último caso escolhi os melhores é que não serve nada disto e então realmente isto aqui mostra que tipicamente a indústria já está a começar a ficar um bocadinho um bocadinho má que é quando vemos aqui estes grandes players a aparecer e já agora a curiosidade disto foi eu depois de ter feito esta toca em Lisboa vouve uma pessoa que apareceu ao pé de mim assim olha, por coincidência a minha empresa contratou a McKinsey e recomendaram-nos o agile model o Spotify model e eu boa sorte e pronto e foi geralmente mesmo spot on e pronto e vocês sabem que tem para mais as McKinsey's cobram uns capas valentes depois não há ninguém que vai dizer epá, não pagamos 100 capas por um conselho e agora não vamos fazê-lo não a malta enterra-se também uma das coisas que eu também acho espetacular é que agora toda a gente é um expert em agile o meu link vim estar um bocadinho em esteroides admito está bastante quitado mas só nas minhas redes primeira, segunda, terceira pronto tenho mais de 21 mil agile coaches tenho quase um milhão de scrum masters e a pergunta que eu faço é mas são scrum masters porquê? se fizeram os dois dias de curso ou porque realmente tem edge on experience acho que é muito diferente e a mesma parte do agile coach também acho que é espetacular porque o agile coach para mim é aquela é a versão sexy do scrum master porque o scrum master mas se for um agile coach é muito mais fixe porque é porque agile coach implica coaching há cursos de coaching que são específicos não é só porque eu sou um scrum master que posso dizer que eu sou um agile coach mas again outra vez bad controversy por isso eu acredito muito que o propósito do agile claramente não é a malta estar-se a promover e dizer que são os maiores ou o pessoal estar a fazer 3 mil a 5 mil dólares por dois dias de trabalho acho que não é tanga acho realmente que isso é uma coisa porreira não é através de microgestão porque já agora o scrum mal é aplicado pode ser a melhor ferramenta de microgestão de sempre não é um dogma não acredito ser uma religião não vos vai resolver os problemas todos é verdade mas a verdade é que acho que é uma coisa que faz todo o sentido e na minha opinião o grande objetivo é claramente temos clientes felizes os developers para estarem felizes stakeholders malta C-level porquê? porque quer dizer que se toda a gente estiver feliz é porque as coisas estão a resultar e para mim isso é que é o grande propósito fazemos as coisas de forma melhor e todos nos sentimos realizados por isso agora mesmo quase em closing notes e se vocês quiserem se esquecer dos slides todos só vos trago aqui um último um último pensamento que é eu acredito que agora há a solução para isto tudo porque houve malta que disse então qual é a solução para isto eu acho que nós devíamos voltar atrás no tempo se fosse possível temos o back to the past e há uma coisa muito engraçada que eu vi de uma apresentação e achei é isto mesmo então se vocês olharem para isto ok isto é bué de antigo bué 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 antigo ok estamos a falar janeiro de 1980 ok e então basicamente isto aqui é a definição do protocolo TCP ok isto é bué antigo mesmo e pronto para quem não sabe o protocolo TCP é uma forma de duas máquinas comunicarem não vos vou dar muito mais checa sobre isso mas então no texto no RFC um RFC um request for comments 761 aqui neste ponto 2.10 e estamos a falar de máquinas que comunicarem ok transmissão de dados apareceu aqui uma coisa que eu acho que é espetacular que é o robustness principle ok e então se vocês repararem isto não é não está aqui outra vez wait an hour espetacular por favor não me desligues não desligou se vocês repararem o que é que nos diz aqui o robustness principle TCP implementations should follow a general principle of robustness be conservative in what you do be liberal in what you accept from others ok isto em relação a máquinas não tem nada que enganar ou seja quer dizer que eu tenho que ser bem picky nos dados que eu vou mandar tenho que ser super criterioso mas nem temos recepção eu devo ser bastante lato para não estar a dar erros ok isto faz todo o sentido em máquinas então eu realmente olho para este princípio e acredito que nós devíamos aplicá-lo a nós próprios ok lembram-se dos quatro valores o primeiro o individual interactions pegar exatamente nesse princípio e aplicar à maneira como nós falamos entre nós e acredito que assim realmente podemos ser bem mais bem sucedidos com a Agile obrigado e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma